E aí, pessoal! Bem-vindos a mais um tutorial de origami. Neste vídeo, nós vamos fazer um Curly Kill. Este origami que gira, dando esse incrível efeito de cor em espiral. Este origami foi sugerido por inscritos, eu não conhecia. Então, procurei na internet e encontrei vários tutoriais, só que todos muito longos e cansativos. Portanto, resolvi trazer uma versão mais simples, rápida de se entender e se fazer. Começamos aqui com um retângulo de papel do comprimento que preferir. Eu vou usar aqui 6 por 40 centímetros. E o primeiro passo é cortar ao meio. Nós precisamos cortá-lo em sentido diagonal, deixando mais ou menos 2 centímetros de um lado e 4 do outro. Dividindo ele ao meio, na verdade. Essa inclinação dessa linha diagonal pode variar dependendo do resultado que você quer. E também pode ser usado qualquer comprimento de retângulo, também dependendo do resultado. Eu acredito que esse aqui fica bom e é o mais simples. Depois de cortar ao meio, pegamos uma das partes. A outra nós podemos fazer mais um. E primeiramente, nós seguramos nessa posição com o lado reto em cima e o diagonal embaixo. Pegamos o lado maior e dobramos a borda até em cima. Depois, dobramos a borda da direita até esta aqui do meio. Repetindo esse passo, mas dessa vez ao contrário. A primeira que fizemos, desfazemos e dobramos para trás. E a partir de agora, tudo se repete. Seguramos nessa posição, dobramos a borda até o meio. Assim. Giramos. Dobramos novamente a borda até o meio. E assim nós vamos fazendo. Já aproveito para pedir algo muito importante. Que não se esqueça de clicar no gostei para apoiar o vídeo. Isso ajuda muito com a divulgação desse vídeo e a avaliação dele do canal. Bom, como eu disse, nós vamos seguindo todas as dobras no mesmo sentido. Primeiramente, nós temos que ter todas as marcações no sentido de espiral. Desse tamanho que eu cortei, ou que não sei qual vocês cortaram, mas neste tamanho já vai terminar exatamente na medida. Assim. Caso tenha sobrado um pouquinho a mais, você pode dobrar para dentro ou cortar fora esse excesso. Nesse caso não precisou. Temos que terminar deste jeito aqui. Terminando essas dobras, nós vamos para o próximo passo. Vamos desfazer o que fizemos agora até os três primeiros. Assim. E pegamos aqui a quarta dobra, esta aqui, e vamos dobrar agora por trás da primeira. Assim. Levando toda essa parte que desdobramos aqui por trás. Giramos e repetimos. Como antes, sempre repetindo. Dobramos por baixo, dobramos por baixo, e no final fica deste jeito aqui. Para dar o efeito, basta girar, assim, e o nosso Curly Cue está pronto. Como eu disse, procurei fazer da forma mais fácil possível. Para terem diferentes resultados, basta usar um papel mais comprido ou mais curto, como quiser. Quanto mais comprido, maior a quantidade de dobras. Quanto maior a inclinação, mais diferença terá entre cada onda. Como eu pedi antes, se você gostou, clique no like, adicione os favoritos. Eu agradeço muito sua atenção e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.